Tô vendo muita zoada aí na rede social, não sei o que, BBB, bababá, não vou cair nessa pilha. Se quiser jogar o jogo, eu jogo 50 baletas lá em Serrinha, falar com o Lucas Serra lá se ele autorizar, porque Serrinha é o cenário do X1, meu amigo. Aqui bancada e estrutura, e essa uvinha, essa uvinha eu não poderia deixar de comer ela lá em Serrinha. Se ele quiser arrumar o jogo, eu jogo 50 mil de cada lado, marco o horário e vamos fazer o choque, sem muita zoada. Só venha com zoada pra dizer, tá pego, casa o dinheiro, e antes de começar o combate, o dinheiro tem que estar na conta. É, não vou estar dando ideia, sem muito papo, tão fazendo as coisas, eu não vou dar mídia pra essa uvinha. Se ele quiser o combate, ele bota o Todd e depois a gente se resolva dentro da pista, quem foi de papel que se rasga, acabar logo com essa novela. Não importa em quem eu vou, se eu peço emprestado, se eu tenho condição, não. Não vou lhe dar essa mídia, se quiser nós vamos jogar e se resolver logo uma vez por todas. Não, não vou lhe dar uma vez por todas.